Deixe o seu like e se inscreve no canal. Manda uma carta, uma foto, passar telegrama, não faz eu sofrer assim. Eu vivo noite e dia procurando por você, faz tempo, muito tempo que a gente não se vê. Eu lembro do seu rosto quando a gente se beijava, era quente, muito quente, o beijo que você me dava. Eu vou perangulando pela estrada, vou andando, te prende caminhão, o que importa é o coração. Eu lembro do seu rosto quando a gente brigava, era forte, muito forte, o tapa que você me dava. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passar telegrama, não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passar telegrama, não faz eu sofrer assim. Já fui em São Luís, procurei no Aracagi, fui na praia do Caô, de Gloridade, não te vi. Passei em Pirizina, Fortaleza, Salvador, Olinda, Recife, onde ando, meu amor? Será que nesse mundo ninguém pode me ajudar? Alguma vai e traz o balde lá pra cá. Tira a roupa dela, dá um banho, põe na cama, passa um perfume cheiroso, deixa o resto que eu resolvo. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passar telegrama, não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passar telegrama, não faz eu sofrer assim. Já fui em São Luís, procurei no Aracagi, fui na praia do Caô, de Gloridade, não te vi. Passei em Pirizina, Fortaleza, Salvador, Olinda, Recife, onde ando, meu amor? Será que nesse mundo ninguém pode me ajudar? Alguma vai e traz o balde lá pra cá. Tira a roupa dela, dá um banho, põe na cama, passa um perfume cheiroso, deixa o resto que eu resolvo. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passar telegrama, não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta...